A Polícia Civil investiga o que teria provocado a batida de um carro na Avenida Independência que matou três pessoas no final de semana, né? A delegada Ana Cláudia, ela está comigo via internet e vai trazer aqui mais informação. Delegada, boa tarde. Boa tarde, Luar. Muito obrigado por nos atender. Delegada, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte. No final de semana, duas vítimas foram identificadas. A terceira vítima já foi identificada? Sim, Luar, todos os ocupantes do veículo já foram identificados. Agora, se sabe, eles estavam indo ou vindo de onde? Eram familiares, amigos? O que já se sabe sobre a dinâmica desse acidente, delegada? Eles não são parentes, são provavelmente conhecidos, amigos, né? Hoje é que nós vamos ouvir os parentes dessas vítimas para poder ter mais informações a respeito do parentesco, assim como se eles estavam juntos, de onde estavam vindos, para onde estavam indo. Agora, hoje, vocês têm essas imagens, né? Porque ninguém sobreviveu ao acidente. Tinha muita testemunha, as pessoas que já vinham seguindo esse carro. Foi possível identificar testemunhas, delegada? Sim, Luar, a delegacia de trânsito, né? Ela possui um plantão de local de crime, o que facilita muito. E já foi, no próprio dia, elencadas algumas testemunhas que virão na delegacia nessa semana e que poderão acrescentar por ter visto alguma coisa a mais desse acidente. Agora, diante de um fato desse aí, a senhora acredita que, pelas imagens, bem perto, aliás, só para relembrar, bem perto daí, num ano novo, né? No Réveillon, uma mulher morreu, uma grávida morreu, atropelada por um veículo. E foi possível determinar a velocidade, né? Através da perícia, aquela coisa toda. Nesse caso aí, através dessas imagens, a Polícia Técnico-Científica, a senhora acha que é possível determinar a velocidade e tudo mais? Sim, a gente acredita, Luar, por isso que esperar o laudo é muito importante para a conclusão das investigações. As dificuldades vieram posterior à batida, né? No sentido da perda dos vestígios devido ao fogo, mas a gente acredita, sim, que o laudo possa identificar a velocidade do veículo e o que ocorreu nessa dinâmica. Delegada, o que se sabe desses jovens? São todos de Goiânia? O que se sabe deles? O Loares, preliminarmente, os jovens, eles são moradores aqui de Goiânia. Hoje é que nós vamos verificar esse grau de parentesco entre eles. e não possuem passagens, são pessoas que estavam juntos, provavelmente, para se divertir. Aí, fica a informação, a gente continua acompanhando. Delegada, muito obrigado aqui por falar com o Balanço Geral. Bom trabalho para a senhora. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Então, fico alerta e chamou muita atenção essa tragédia que aconteceu no final de semana em que três jovens morreram, estavam no carro, o carro bateu na árvore, girou, bateu de novo e pegou fogo, né? Então, assim, foi uma batida seguida de um fogo no carro. Isso aconteceu na Avenida Independência, bem próxima a uma concessionária, ali entre a Marginal e aquela associação de deficientes que tem naquela região ali. Então, vamos lá.